A Vanessa foi contratada nessa loja de roupas em Brasília há três meses. Ela, que é do Pará e mudou para a capital há pouco tempo, conta que não demorou para conseguir a nova vaga. Agora, aos 22 anos e com a carteira assinada, Vanessa já planeja um futuro melhor. Trabalho, né, mais estabilidade com certeza, levar dinheiro para casa e ajudar a minha família e evoluir cada vez mais, com certeza. Eu pretendo sim fazer faculdade, né, crescer cada vez mais e outras áreas que eu também gosto, né, dados de saúde, administrativo e várias outras opções. Assim como a Vanessa, muitos brasileiros conquistaram uma vaga no mercado de trabalho nos últimos meses. Em todo o Brasil, tempo de espera e procura por uma nova colocação diminuiu em mais de 10%. De acordo com a Pesquisa Nacional, por amostra de domicílios contínua trimestral, o número de pessoas que buscavam trabalho por dois anos ou mais recuou para 1,7 milhão, o menor valor para um segundo trimestre desde 2015. A PNAD contínua trimestral divulgada pelo IBGE mostra ainda que a taxa de desemprego no Brasil caiu em 15 das 27 unidades da federação no segundo trimestre de 2024. Doze permaneceram estáveis. As maiores taxas de desemprego foram de Pernambuco, Bahia e Distrito Federal e as menores de Santa Catarina, Mato Grosso e Rondônia. Na divisão por sexo, as mulheres seguem com taxa de desocupação maior que os homens, mas ambos caíram no trimestre. A pesquisa também revelou que no segundo trimestre deste ano, o nível de ocupação das mulheres chegou a 48,1%, número recorde da série histórica iniciada em 2012. O crescimento da população ocupada, ou seja, da população que efetivamente está trabalhando, tem como um dos reflexos também nesse segundo trimestre a redução importante do contingente de pessoas que procuram trabalho há mais de dois anos. Ou seja, à medida que mais atividades econômicas, principalmente serviços de alta ou baixa complexidade, absorvem trabalhadores, aqueles que pressionam o mercado de trabalho em busca de uma ocupação, acabam sendo absorvidos mais rapidamente. Obrigado.